Olá família, vou mostrar aqui minha futura lixadeira de fita, aqui já estou montando a estrutura, aqui já tem a outra parte, está meio bagunçadinho mas logo eu vou colocar em ordem, aí eu falo os detalhes. É o tubo redondo, pois eu vou fazer ela giratória, é minha primeira, meu primeiro projeto, nunca fiz, é tudo ferro velho e vamos que vamos, vamos produzir, maravilha, valeu, obrigado a todos.